O que temos de passar, Vitor? Abraça aí, quebra o cladinho que está passando. Bora! Dá pressão aí no ombro dele com o teu ombro do Castelo. Bora, Vitor! Tira a perna! Volta na mesa. Tira a perna dele do teu pé. Bora! Vitor! Esgrima os dois braços por entre as pernas e passa esgrimando. Esgrima os dois braços, Vitor! Para o alívio, para o alívio, assim. Vitor! Tirá-lo ao suelo. Com boa base, sem estresse. Vitor! Vitor! Movimenta aí, movimenta aí. Movimenta, Vitor, para não ser polígico. Movimenta para não ser polígico. Isso. E me ajuda. Não é isso mesmo. Porque não é uma situação. Então, por um minuto e vinte, para acabar. Vai! Vitor! Ponte-lo dia, ponte-lo dia. Pô, 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 pô. Ponte-lo dia, o culo. Sim, não me deu guarda. Não me deu guarda. Isso. Bem, vale, bem, para uma parte. Está forte, mas vai cansado. Ponte-lo dia, o ponte-lo dia, o que está? Não, não se tendency. Um minuto, é? Cuidado o culo a ver! Ah! Ponte-lo aí! Ponte-lo pra aí, tá? Ponte-lo para. Ponte-lo para a perna esquerda por cima do outro. Mãe, mãe, mexeu lá. Vale a perna, mexeu lá, mexeu lá. Ponte-lo. Não vai parar, não vai parar. Sube, 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 vale? Sube, sube! Isso, vai passar, vai passar! Cambio lado, isso! Não vai parar, não vai parar! Estoura aí, estoura aí! Estoura aí, pico! Estou a espalha! Estoura, estoura, estoura! Estoura, estoura! Estoura aí! Fica! Fala, todo mundo! Estoura aí, estoura! Estoura aí, estoura! Estoura aí, estoura! Um, meio, entorno! Saca! Saca esse mano! Vale! Saca esse gol! Saca esse mano! Saca esse mano! Da moneca! Eita! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.